Salve rapaziada, QCK aqui, novo player da Loud, meu primeiro vídeo aqui com os meus queridos teammates E hoje a gente vai estar jogando um joguinho um pouco diferente, a gente vai ter que adivinhar pedaços do mapa Quem acertar ganha um ponto, quem errar perde um ponto É isso, vambora E no quanto tempo vocês podem responder, vai para o mapa Três de aluno Três de aluno Eu acho que não fui eu não, acho que não fui eu E agora, como é que vai descobrir, mano? Mano, eu acho que fui eu Eu nem sei o maior foi que foi Mano, deixa o clique, eu acho que foi o clique Mano, eu acho que eu sou burro Meu Deus É isso, errou É perfeito Eu acho que fui eu Nossa, a pera é que ele se aproximou do Xavi, tá? Eu por eu Sério? Eu peguei a caneta Não, agora vamos macetar isso aqui Basta nunca Eu fui lá Icebox, irmão Icebox Santa responsa É um pouco fácil, né? Ô produção, acho que é um pouco fácil É, não, não, exatamente Fecha a olheia, fecha a olheia 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Merda Meu Deus, esse box Acertou Não dá pra saber É esse box É esse box É por causa da esquerda ali, tá ligado? É esse box É uma regra que o Zinho inventou aí A gente vai começar de olho fechado Daí ele vai contar Quando a gente abrir a gente vai ver o rápido Aí já pode apertar, viu? Tá ligado Tá ligado? Tá ligado Ah, fácil pra caralho isso Fui eu? Quem foi? Explica isso Certo, a resposta tá Tá ligado Tá ligado Foi o Lécio Ele não tinha secado Viu, primeiro? Bom, como o Lécio acertou, o ponto passa pra mim e tudo bem Foi o Lécio 3, 2, 1 A bala Vamo quebrar esse bagulho Caralho, mano Espera o glitch Ah, que inspiração Viu? Olha o mapa Mas tipo assim, vocês... Espera, quem que põe? Eu não entendi Ela é juízo Juízo Espera, eu sou bem do Pá Ô Vocês nem olham Esses engraçados Vocês batem com o mapa Ó, é óbvio Ah, ele fala Hum, você já viu? Não, eu jogo o valor o dia inteiro É? Eu acho que ela tem que ter uma revanche É? Eu acho que ela tem que ter uma revanche Divide o ponto, meio, o ponto pra cada Ímpar Não, faz uma pergunta de capital aí Faz uma pergunta de capital aí É, bom Ah, eu vou fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta Quanto custa a habilidade de escudo disso? Quê? Quanto custa a habilidade de escudo disso? Essa que vai pra frente Ah, o que tancar tiro? O que tancar tiro Pudeu, eu nunca joguei isso Nossa, isso aí é difícil, velho Aham, por isso Eu sei Você sabe? Eu sei Eu vou mostrar 350 250 250 Siiii Pode falar o mapa 350 é bom Split, split É um escudo, né, velho? Mas ele vai ser bufado Vai ser nerfado, né? 3, 2, já Caralho Caralho, pode ganhar O cara fez um... Vai, vai ter que ter barro Com o negócio Barra de novo Lopes Erro Maluco Rapaziada, agora a gente já fez o fácil, já fez o médio E agora a gente tá indo pro difícil Fazer o final, vambora Como é que tá aplatado? Não sei Editor que veio 3, 2, valendo Caralho Caralho Muito rápido Fudeu Fudeu É o segundo É 3 segundos, irmão 1, 2, fudeu, viado Fudeu, viado Menos 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 Vamos bater de novo Vai, eu tô fora Eu tô fora É, não, mas ele perdeu um pouco Caralho, viado Não sei Pode deixar pra mim? Pode deixar pra mim? Não, acho Vai fazer tudo junto Deixe pro Matias, vai Matias, Matias Não, peço na semana Sério? Não, vai Eu acerto Heeren Será? Resposta 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 Não, não é Heeren Vamos fechar o olho Vamos fechar o olho Ou Heeren ou Heeren Ou Heeren Porque não tem muito vote Bora rapaziada Vocês já rearam Queremos resposta Resposta Vocês querem resposta Ou os 3 querem gritar de novo? Não, vai resposta Pode ser resposta Vai, resposta Certo Resposta Vai, resposta Vai, resposta Vai, resposta Fui eu? É Opa Tem um mundo aqui Você é príncipe Pô, agora ele já foi Nossa, já peço É muito burro 3, 2, 1 Ó Ó Agora foi ele Vai batalhar Mas o pior é que eu não sei Mano, o pior é que eu sei agora Eu sei Eu tenho uma ideia Não, o Leste tem que saber isso aí É... Não sei, mano Porra Não, é... Como é esse... O mapa que eu odeio, mano Não, não Com a tua lamparinha não é Não Não Não, deixa a palavra Vai, vai, de novo De novo Agora eu vou acertar Agora eu vou acertar Nossa, eu vou quebrar essa porra dessa mesa agora Vamos acertar essa porra Não, mano Tô nem todo mundo fazendo assim não, rapaziada Não pode 3, 2, 1 Tô igual, hein Ah, mano, zoado, zoado Já, eu acho que não ia chegar pelo 2 ou 1, mano Saiu Quem é que eu faço a pergunta? 3 a 1 Pergunta Qual Que é o valor Da bang buqueio? 250 Tu fala o primeiro É a perda É a perda É, acertou Você pode acertar Ah, é a perda A perda Não, é essa muita paz Não sei Que? Não sei Eu não sei, velho Mas eu lembro dessa região Só que eu não sei onde é Eu sei pela paredinha Caralho, eu não sei qual é essa Cara, eu não sei, mas O que é essa? Eu acho, pelo tijolinho ali da esquerda Dá para saber, né? Miraja Mirage. Tá bom, pode tentar. Eu escuto... Não, tem esse... É 3 segundos. É, não tem o que fazer. Peguei a visão. Por que você pegou a visão? Pela cadeira, né? Ah, eu peguei a visão agora. Vai, vou ter que fazer de novo. Eu não sei mesmo. 3, 2, 1. Eu não falo nem. Acho que foi... Bom, perguntas. Não, chega de valor, mano. Quantas... Fala de capital então. Ah, sou boa. Tem Gecko? Nossa. 8. Quanto custa o carrinho da Raze? 250. Carrinho da Raze. 350. Não, velho. É 400? É 400? Sério? Não, não, não. Então é... 300, os dois é o mesmo jeito. É muito burro, velho. Quanto custa... Que pariu, você tá me lembrado. O cachorro da Caio? Fudeu. Ah, Caioan, Caioan. 250. 250 é da cruz. 250, não é? O cachorro é 250? Puxa o carrinho da Raze. Quanto que é o carrinho da Raze? É 300. É 300? Eu acho que 400, mano. Você faz Ghost. Ou é 250 ou é 300. É 300. Mas eu acho que é 400. É Acid. Vamos ver, vamos ver. Certo. A resposta... Errada. Sabe por que tava na cara, mano? Pera, não é Acid. E errou. Errei. Por causa do tijolinho da parede. Essa aí é? Per? É Pir, porra. Que brise, cara. Não entendi o nome dessas merdas. Não, mas pelo tijolinho da parede parecia assim. É perda? Pelo tijolinho? É perda. Ah, não sabe qual é o perda? Será que não tem uma perda? Não tem nenhuma janela ali, velho. Eu lembro que você desce e olha pra cá dentro do seu valor. Sim. Eu chegava por aí, mano. Eu sempre vi essa porra. Galera, acertaram isso aqui. Ganha tudo. Foda-se todos os restos dos pontos que você tem até agora. Quem ganha, ganha. Parabéns. Até eu vou participar. Golden Point agora. Vambora. Três. Dois. Um. Caralho! Nossa, quebrou mesmo, mano. Nossa, eu também pensei. Quem foi? Panos leva esse jogo. Beado que... Ah, estorou o bagulho. Rapaziada. Fudeu, eu não sei. Boa sorte aí, velho. Ah, não. Só pela... Pela... Foi do Leste, cara. São animais, mano. Puta que pariu. São muito animais, cara. Boa sorte, tá? Aí se bora. Eu também acho. Não. Ah, não sei, não sei. Acertei, acertei, rapaziada. Acertou? Pode abrir o olho. Primeiro... Pô, não sei. Acho que o Leste perdeu um ponto. Acho que o Tuiz ganhou, né? É, o Tuiz ganhou porque não perdeu nenhum ponto. Perdi três pontos. Você perdeu três? Caralho! Puxou, rapaziada. Ganhei o jogo aqui. Fiz três pontos. Meus patinhos. Todos. E é isso. Tamo junto. Valeu. Acompanhou. É nada. Se inscreva. Você quebrou a campanha. Você acha que eu tenho que pagar outro? Mano, eu já quebrei a campanha para não ter mais. Tá arrumando, tá arrumando, tá arrumando. Não. Mas quebrei. Eu saí vitorioso porque eu ganhou o Day Point. Todas. E esse cara que ele só ganhou porque ele foi cagou. Ele não desistiu de nenhum que ele não sabia, né? Cagão. Gostou do jogo? Como é que foi o jogo da minha vida? Não sei se eu quebrei minha mão umas três vezes. Consegui ganhar primeiro três vezes, mas errei. Perdeu todos os pontos. Acho que eu terminou com zero. Menos dois. Você gostou do jogo, Tim? Ah, gostei. Acho que eu demorei para pegar a visão. Tipo, no finalzinho, quando ficou difícil que eu tava tentando o máximo. No início, eu acho que eu devia ter ido o mais rápido possível e só o olhado. Porque tava mais fácil, tá ligado? Mas... Foi da época divertida. E você, Martinho? Eu sabia que a gente ia para dentro. Então, não é muito problema. Mas, com esses animais, eu não vou me forçar mais nem planos. É tipo, o jogo... Um quebrou o bagulho, imagina. Então, tchau, tchau. Então, tchau.